Ela vem com certeza? Vem porque me prometeu. Sabe que ela é belíssima? Mas tem um gênio. Um gênio muito delicado. É um poço. De meiguice. Santa Cruz. Meu Deus. Nome de furacão, jeito de fera. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, guarda a essência de uma flor. Quem é capaz de enfrentar Catarina, a fera? Acredite se quiser, hein? A partir do dia 6, um novo horário de novelas nas tardes da Globo. Sempre depois do Jornal Hoje, a edição especial de O Cravo e a Rosa.